Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é a Thais Mané, eu sei que o David Jones já fez essa abertura, mas eu queria fazer também, porque eu também estou aqui na GameXB, e olha só, aqui atrás de mim tem o estande da Playstation, desse lado você pega uma filinha pequena e você joga alguns jogos no PS4, e desse lado aqui tem parede descalado de Spider-Man, eu não sei se eu encara essa altura toda, mas o pessoal aqui é corajoso. Eu vou cair! Galera, para você que não sabe, aqui o GameXB está acontecendo na cidade olímpica, palco das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Você também é viciado em Crack Royale? Pois é, se você estiver aqui na GameXB, aqui atrás tem uma arena de Clash Royale com diversos minigames, dá só uma olhada. Galera, eu estou aqui na entrada do evento, olha só o tamanho desse rei! Eu vou cair! Eu vou cair! Devagar! Acelera! Acelera bem, acelera! Ele não quer nem saber, botou por fora Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim É inacreditável, olha, é inacreditável Olha só, aqui atrás de mim tem o palco principal do evento de Esports No momento está rolando o Campeonato Feminino de Rainbow Six Siege Já teve o Campeonato Feminino de CS E está muito legal porque além de tudo tem uns comentaristas ali naquela casinha ali Que estão comentando tudo ao vivo, está tudo super legal, vamos assistir aqui Olha só, aqui atrás de mim tem uma arena do Pac-Man E ela funciona mais ou menos como pega-pega Então uma pessoa é o Pac-Man e as outras são os fantasmas E eles têm que ficar correndo em volta aqui desse labirinto Então para você ter uma ideia melhor, está ali no telão Eu estou aqui na arena Gameplay, dentro do stand da Sony E olha só, aqui atrás de mim tem Spider-Man, tem Spyro, tem Bomberman R E tem muito lançamento para você vir aqui e se divertir E por um lado a gente tem Playstation, por outro nós também temos Xbox Aqui atrás de mim tem um stand para você jogar diversos jogos também Dá só uma olhada E se você pensar aqui na GameXP, só tem o Crash de Kart assim para você aproveitar? Mentira! Aqui atrás de mim tem Mario Kart Você pode vir aqui e aproveitar também Bom galera, a gente está aqui em uma das arenas da GameXP Que eu vou fazer aqui uma atividade com o NBA Tem uma quadra ali, cara, que vocês não estão entendendo É uma quadra que o chão é LED, é uma tela gigante, uma coisa incrível Olha só, eu não jogo basquete, tá? Vocês vão ver lá, meu pé estava ruim, vocês lembram que eu quebrei Eu vou lá fazer alguma coisa lá, uma atividade lá de basquete Então fica ligado que vocês vão ver como é que é Isso no stand da NBA Então vamos para lá e vamos ver o que vai acontecer Caralho, muito bravo Caralho, muito bravo Caralho, muito bravo Coralho, muito bravo Caralho, muito bravo Bom galera, chegamos no final do evento A gente tá aqui na sala de impressas da GameXP E o evento foi muito legal Espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês viram hoje Foi uma experiência bem diferente aqui dentro da GameXP Eu tô muito cansado, a gente fez muita coisa hoje E vamos esperar pra ver como é que vai ser Hoje é só o primeiro dia, vão ter diversos outros dias aqui A gente não vai estar aqui, mas vão ter muitas atrasões Muitas coisas legais, um evento gigante aqui no Rio de Janeiro Tô muito legal, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever, clicar no gostei, todas essas coisas Tchau, tchau